Eu daria tudo que pudesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei porque que a gente cresce Se não sai da gente esta lembrança Aos Domingos Missa na Matriz Na cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus eu era tão feliz Do meu pequenino gurupi Que saudade da professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos e botões pelas calçadas Eu era feliz E não sabia Esse é Toninho Borges aqui Reinaugurando o programa Raízes Com o nosso ranchinho novo A chuva gostosa vindo lá da Serra do Carmo Batizando o céu Batizando o nosso ranchinho novo Esse cenário novo que a gente preparou com tanto carinho Como a gente havia prometido Que em 2015 teríamos novidade Então estamos só começando o ano E tem muita coisa pela frente Vamos estrear o quadro Pé no Mundo As viagens de moto pelo mundo Aguarde, aguarde Bom Toninho Quer que você prepara uma última música aí Que eu quero contar agora O que nós vamos ver lá em Comé Chegando em Comé Já mostramos pra vocês no primeiro bloco A nossa chegada na cidade Nós vamos mostrar pra vocês O meu amigo Cabral Rabelo Cabralzão Contador de caos Um artista nato Um apresentador nato Que eu tenho muito carinho também Meu grande amigo Vai contar um caos Vai contar uma prosa pra nós Nós vamos também mostrar um pouquinho Uma festa agropecuária Daquela região ali Os festejos Vamos mostrar também Pra vocês um bate-papo Com as doceiras As doceiras que fazem Fruta cristalizada Mostrando ali como é Que é o trabalho delas Tudo isso é programa raiz Tudo isso é nossos tocantins E vamos terminar com o musical Com o meu amigo Muriel Murielzão Vai estar aqui cantando pra gente Que ele fez um show Que ele fez lá na Pecuária De Colmeia Isso agora no segundo bloco Vamos lá Toninho Faz uma violinha Pra gente viajar pra Colmeia Ouvindo você Tediar essa viola Vamos embora pra Colmeia Ó Deus salve o oratório Ó Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada Oia Meu Deus Onde Deus fez a morada Oia Onde mora o calisbento 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 Brasil, ano 1968, aí mexendo nessas vidas de vaquejada, fui fazer uma vaquejada no Maranhão, passei o Tocantins na ponte lá do Estreito, do outro lado uma blitz da polícia, o guarda apitou e eu sem freio e só 200 metros na frente, fui parar, aí o guarda chegou já assim afobado, bravozinha, é né, eu digo, veloz, se ela corre muito, eu digo, amiga aqui descolando a 130, ele no veloz simples, eu digo, não, na temperatura, esquenta aqui só a bexiga, esse cadê os retrovisores que eu não tô vendo, eu digo, não uso, mas por que você não usa, moço, eu não gosto de olhar quem anda me seguindo, e pra onde é que você vai, ó, siga-me que você fica sabendo, e ele perguntou, e o cinto de segurança, eu digo, tá ali atrás, amarrado no bujão de gás, aí eu disse, amigo, a carta, aquilo lá ele chama carteira é carta, eu digo, carta, não tem seu endereço, meu amigo, como é que eu escrevo, sabe, rapaz, você gosta de uma gracinha, né, eu digo, não, eu gosto é da Maria, prima dela, ó, violão, eu disse, rapaz, eu vou tirar sua carteira, eu digo, amigo, só o senhor, aí ele foi lá pra frente, sacendo os faróis, eu digo, não uso, mas por que, meu amigo, eu só durmo de dia, ó, de noite eu só durmo, aí ele voltou, e só a Rural Ron, que eu digo, não escuto, porque ela dorme na calçada, eu no quarto forrado, um calor da bexiga que não tem ar, se ela fuma, eu digo, só se é escondida, patrão, ainda não vi ela fumar, ela rodeou, procurou o DJ, esse cara é doido assim, o DJ não, senhor, rapaz, ele tá, ó, meio litro de uísque, e com 12 no BZP, aqueles ibis, tomou, e tá assim, meio zuruó, aí ele veio, meu amigo, 200 reais, eu digo, tá vendida do senhor, tá aqui os documentos, ela atrasou pouquinho, só de 72 pra cá, 200 reais a multa, ó, e vá-se embora, eu digo, só se eu der um burrão nela, que depois que ela esquenta, eu só ela pega no tranca. Aqui o Tioma Marcos, que eu venho aí, dar um grande apoio para a grande festa, abraço o nome da Sônia Comé, e participo com a gente da grande calabara. Bom dia, Tioma Marcos. Bom dia, bom dia, pessoal de Comé, é um prazer estar aqui, a gente vai mostrar essa festa no estado do Tocatins todo, são mais de 350 mil pessoas que nos assistem hoje, e a gente vai ter um prazer, a convite do nosso amigo Pedro, de registrar cada momento de passar a jornalologia dessa festa de categoria, e mostrar essa mão de caméia para o nosso Tocatins. Aí meu povo, aqui no Tocatins já se tornou tradição as cavalgadas, né, então cada festa que tem, festas agropecuárias, festas do Divino Espírito Santo, a população gosta de, os fazendeiros, pião, as pessoas da cidade, de pegar o seu cavalo e sair e fazer aquele desfile bonito, que a gente vai mostrando para a cidade toda, essa tradição do campo, da cavalgada. E aqui em Comé não é diferente, nós vamos sair agora, estamos aqui já no parque, vamos montar aqui no cavalo aqui, vamos sair com esse porrão, os fazendeiros, comitivos de outras fazendas, de outras cidades, e vamos sair pela rua desfilando aí, mostrando a cidade de Comé e a abertura da festa agropecuária com essa cavalgada maravilhosa. Vamos lá, vamos montar no cavalo, vamos lá meu povo! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ninguém me tira essa dor, nem afaga-se o tempo E de volta é porra, pra dizer a verdade que está no momento Só queria ficar só, o dia a dia foi descaída Nosso caso é marcado, nosso amor é chorado, você é minha vida Nesse barco tá dentro, pra dizer sem você é o mundo inteiro É estar nos seus braços e ouvir o seu barco, que ano te importe Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone curta Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Beleza demais! Ó meu povo, a gente está aqui então em Colmeia, fazendo esse programa Mostrando mais um município do nosso estado pra vocês Nessa nossa missão de rodar esse Tocantinzão inteiro Mostrando nossos cantadores E aqui em Colmeia eu tive o prazer, aqui nós estamos mostrando pra vocês Não só a cidade, como também a festa, a festa da agropecuária da região E o Muriel que está aqui do meu lado, esse caboclo aqui A gente começou praticamente junto, lá naquele primeiro ranchinho que eu tinha Boa noite, Dilma, boa noite a todo o pessoal de casa É o seguinte gente, a gente tem sempre essa obrigação Eu digo que é a obrigação de mostrar o cantador bom Agora que o programa está famoso, agora que nós temos audiência pra esse estado inteiro A gente faz questão de escolher, de selecionar aqueles que já tem uma estrada, um caminho aí Aqueles que estão começando também, mas que tem competência Que tem um trabalho sério e dedicado Nós temos aí 70 dias de formação Já estamos preparando um CD acústico, o Vanille Muriel acústico Já está tocando, graças a Deus, por várias regiões de Tocantins Eu quero mandar um grande abraço, Dilma, pra todo o pessoal lá de Gurupi Onde Vanille Muriel está estourado E você, você é bastante assistido lá Um beijo a todos os fãs Gurupizão de açúcar Eu nem falo mais nada Porque é tanta carta que a gente tem recebido As pessoas comentando Eu não posso falar em Gurupi, você não manda um abraço pra Chiquinho Chocolate, pra Zé Américo, pra João Bola É só artista, gente boa, companheirada boa lá Vanille, você então, agora junto, acabou com muito competentes Tenho certeza que vão dar certo Eles estão prometendo de lançar, vamos lançar o CD aqui no Ranchinho Tá bom? Vamos vir mostrar E estão tocando na noite também, né? Além de tocar nas festas precoárias, em shows também, na noite lá em Palmas Pode falar Pode fazer o convite aqui, fica à vontade Então eu vou convidar o pessoal pra toda sexta-feira A gente tá lá no Vila, né Muriel? Toda sexta Com a banda É um show super bacana A gente toca de tudo um pouco ali A galera tá convidada pra comparecer lá toda sexta no Vila E nós vamos mostrar um pouquinho lá do show de vocês lá na feira Ah, maravilha Olha só, gente Olha que beleza de espetáculo Os meninos estão com a banda completinha Vamos cantar com a gente assim, ó Vamos cantar com a gente Estar em você Tá demais em mim Essa paixão Os meus olhos São hereditos Você volta Onde o coração É uma pena Que você não veja E lide comigo Esse amor Mas eu não desisto Assim tão fácil Eu queria então agora Deixar aqui pra que Vanille e Muriel façam o convite Muriel, quando a gente começou, você lembra disso? Programinha, uma câmerazinha só A gente começou a entrar nas casas das pessoas Pela primeira vez, ninguém conhecia o nosso trabalho Hoje quando você fala aqui Ali Vamos passar porque lá de lá também, do lado de cá Do lado de lá, tem 350 mil Pessoas em média assistindo a gente Então eu queria que Vanille e Muriel Fizessem o convite Não só apresentando a nova dupla Mas pra que Convide vocês pra trocarem Nas festas, pecuárias, tudo E é com vocês É isso aí, prefeito, presidente do sindicato Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço Pro Pedro Clésio Tá, aqui de Colmeia Parabenizá-lo pela organização da festa Obrigado, Pedro E os prefeitos, empresários Se o presidente do sindicato quiser contratar Vanille e Muriel Com certeza você vai ter um grande show Com certeza você vai ter um grande show Eu garanto, eu garanto E assina embaixo Vamos lá Obrigado meus amigos, meus irmãos Pelo menos duas vezes Uma vez de cada dois meses Uma vez por mês No ranchinho, tá bom? Você sabe que com a gente você não pede Você manda Tá mandado Arrocha o dedo, Vanille e Muriel Tá bombando Que gostosa é a nossa paixão Seu olhar no meu olhar Explode o coração E os nossos corpos choram Quando a gente faz amor A gente faz loucura E toca o que der e vier Nos entregamos corpo e alma Pode botar pé Um grande amor assim tão puro Quem não gosta Quem é que não quer Olha, eu tô amando Uma mulher tão linda Se existe alguma só Já é bem maior ainda É um sentimento que arrepia Queima a pele, abala A estrutura do meu coração Que bate apaixonado